Então, presidente, fala um pouquinho como é importante esse evento para a gente falar sobre a preservação do patrimônio cultural de Brasília. Bom, Camila, mais uma vez o Correio Brasileiro demonstra o seu compromisso com as causas importantes do Distrito Federal de Brasília. Isso é um tema extremamente caro para nós, que somos cidadãos, nós que representamos a população do DF. A preservação do patrimônio histórico do DF é algo que precisamos ter muito zelo, muito cuidado. E o Correio, quando lança a mão de uma iniciativa tão importante como essa, nos dá a oportunidade de poder discutir essa matéria, de poder ajudar a ter instrumento que, de fato, proteja e que, ao mesmo tempo, permita que o Distrito Federal continue desenvolvendo. Então, mais uma vez, a gente parabeniza o Correio Brasileiro e nos colocamos à disposição dos 24 deputados distritais para que a gente possa realmente fazer dessa ideia, daqui a alguns dias, uma lei que atenda a população do DF. Obrigado. Obrigado.